O bom filho a casa torna, expressão que representa muito o Marcelo. A volta para o Brasil, para o Fluminense, as frequentes visitas a Xerém e agora a escola onde cursou o ensino fundamental. Nesta sexta-feira, Marcelo foi o homenageado da décima edição do projeto Trilhas Identitárias, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que leva nomes vitoriosos ao local onde estudaram, como forma de inspiração para outros alunos. O secretário de Educação, Renan Ferreirinha, o coordenador José Edmilson e a diretora da Escola Municipal, presidente Arthur da Costa e Silva, receberam o craque que chegou acompanhado da esposa Clarice e do filho mais novo, o Liano. Fizeram um caminho afetivo pelo corredor cultural que contava a história do menino sonhador que virou multicampeão. Na primeira fila das homenagens, surpresa, familiares e ex-professores. A lembrança que eu tenho do Marcelo é a mais doce possível. O Marcelo entrava na sala e, com carinho, professor, eu vou ali e já volto. Mentira, ele vinha jogar bola. Ele vinha jogar bola. Foi aí que tudo começou. É a lembrança mais doce que eu tenho. Alunos fizeram perguntas e presentearam o nosso Camisa 12. Alguém aí está emocionado? Então vai vendo. A quadra esportiva ganhou nome e imagem do campeão que inaugurou o painel feito pelos artistas Igor Ize e Ruana Camura. Uma manhã que transbordou emoção, inspiração e gratidão. A gente sabe que a gente tem uma força muito grande com os jovens. E a gente está aí sempre para ajudar, para incentivar, para inspirar os jovens. E, por exemplo, acontece uma coisa dessa. Eu acho que a gente tem que botar na cabeça dos jovens que tudo é possível. Porque você não pode desistir dos seus sonhos. São essas coisas que a gente sempre tenta levar para os jovens. A gente se conheceu muito novo e a gente é daqui. Então, assim, viver isso tudo também é lindo, né? A gente voltar as nossas raízes, orientar, poder estar participando disso. E acho que a gente sempre se apoiou mutuamente, né? Porque eu acho que está aí o segredo, né? Da alegria do dia a dia e da gente conquistar coisas juntos. Torcer um pelo outro. O momento ficou gravado na história da escola, nas paredes e no coração cheio de esperança dos estudantes que compuseram um rap para o ídolo. O Marcelo é um amigo, caçador de emoção. Levantou até essa corte, fez o bruxo, fez o bruxo ser campeão. Dá-lhe Marcelo, dá-lhe Marcelo. Se eu joguei a arte, a cor. Se eu joguei a pela. Dá-lhe Marcelo. A escola bagunçava, foi aluno da Odete. No campo tira onda, trincaram sobre Odete. Foi real aí em Madrid, vencedor que tira dois. Vou te dar um papo reto para o Rinaldo Mercador. Da onde que ele já estudou aqui, pode me inspirar cada vez mais. Porque tipo, da onde que ele saiu, o que ele construiu, eu posso fazer a mesma coisa. Se ele vizigou, eu também posso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.